Hoje no programa A Gente Que Faz, vamos falar com gente que transforma madeira em peças belíssimas. Estamos aqui no Museu José Pinto para acompanhar a exposição e entender um pouco melhor do trabalho do nosso grande artesão, Carlos Mendoza. Quais tipos de peças você costuma produzir em madeira? Qualquer tipo de peça em madeira eu produzo. Eu posso fazer uma peça até de 30 metros de altura. Só que é feito em escala. Geralmente aqui na região nossa, nós fazemos mais praca de chacra de sítio. Já calculo que já foram feitas mais de 700 placas de chacra e de sítio. Às vezes o nome da pessoa, o sobrenome, e às vezes alguém pede para fazer um desenho do lado. Um gavado, uma águia e assim a qualidade. Mais ou menos, quanto tempo você começou? Há quanto tempo que você produz esse tipo de produto na madeira? Começou no ano 70. Eu conheci o Schust. Até tem um pão frito aqui do lado, explicando. Começou com o Schust, aquele alemão. E depois eu conheci o Mário Mato Barbosa, um engenheiro agrônomo. Que foi o primeiro engenheiro agrônomo que veio na Soiaba. É lá de Santa Catarina. Ele fazia o tropeirismo. Lá do Sul, na Sorocaba. Ele era engenheiro e gostava de fazer pintura aguache. Ele pintava muito o cavalo aguache. Aqui na sua exposição, você teria alguma peça que você tenha uma história especial com ela? Ou que é muito especial para você aqui na exposição, aqui no museu? Bom, aqui no museu tem peça especial que a gente faz só dos artistas. Agora foi feito o quadro do Salas, do Eliseu, do Chiquinho, do Afonso Munhoz, do Tony Edgar. Foram peças. Se eu contar todas as peças que foram feitas, eu não lembro. É muita coisa demais. Porque uma peça para fazer, ela não se faz no dia. Ela vai de cinco a oito, dez, quinze dias para fazer. Até um mês para fazer. São peças demoradas. Agora, o que é mais rápido para fazer, são as placas de chacra. Que vai três, quatro, cinco dias para fazer. Você trabalha com vários tipos de madeira. Mas, qual tipo seria o seu preferido? Qual você mais gosta de trabalhar? E quais você abre? A madeira é a mais preferida. Depende do tipo do trabalho. Para fazer praca, a gente usa madeira. O cambaral. Tem uma série de madeira que, no momento, não consegue lembrar o nome deles. Agora, para fazer fotografia, a gente usa uma madeira que vem lá do Acre. A gente sabe que o senhor trabalha aqui na região. Seus trabalhos estão aqui. E você lembra algum lugar específico, assim, muito longe, onde você enviou suas peças? Para onde, quais lugares, outros países que você já enviou suas peças? Olha, tem peças que foram mandadas para fora, que aqui no momento não tem os endereços. Mas foi para a Itália. Foi o que eu lembro mais, porque o padre pediu para fazer. E foi para a França, para o Japão, aqui no sul, aqui foi para a Argentina, para o Paraguai, para esse lugar. Lá no seu ateliê, você aceita encomenda? Como que é a forma que as pessoas podem chegar até você para pedir as peças? Eles têm que conversar comigo, assinar um termo de responsabilidade para a gente fazer as peças. Entende? De fotografia, tem que levar foto. Quando é trabalho, assim, manual de placa, eles têm que dar o nome, etc. Carlos, muito obrigado pela sua entrevista. A exposição do Sr. Mendoza fica aberta até o dia 31 de agosto. E o Museu José Pinto funciona de segunda a sexta, das nove até as seis. E de fim de semana ele funciona das nove até uma hora da tarde. Venha com toda a sua família para prestigiar esse grande artista da nossa região. Muito obrigado e até o próximo Gente Que Faz!